Layá, layá, layá Layá, layá, layá Layá, layá, layá Layá, layá, layá Sou tão feliz a teu lado Coração e namorado Sou tão feliz a teu lado Desde o dia em que te vi Sou tão feliz a teu lado Coração apaixonado Sou tão feliz ao teu lado Não era nada sem ti Que era de mim sem o brilho Dos teus olhos lindos Uma canção sem estribilho Um pássaro fugindo Um arco-íris sem cor Sonho sem realidade Uma vida sem amor Nem felicidade Sou tão feliz ao teu lado Coração enamorado Sou tão feliz ao teu lado Desde o dia em que te vi Sou tão feliz ao teu lado Coração apaixonado Sou tão feliz ao teu lado Não era nada sem ti Que era de mim sem a força Dos teus braços meigos Nada mais que uma gaivota Presa num rochedo Queres saber a verdade Seria um rio de prato Sem esta felicidade Que hoje te canto Sou tão feliz ao teu lado Coração enamorado Sou tão feliz ao teu lado Desde o dia em que te vi Desde o dia em que te vi Sou tão feliz ao teu lado Coração apaixonado Sou tão feliz ao teu lado Não era nada sem ti Sou tão feliz ao teu lado Sou tão feliz ao teu lado Coração enamorado Sou tão feliz ao teu lado Desde o dia em que te vi Sou tão feliz ao teu lado Sou tão feliz ao teu lado Coração apaixonado Sou tão feliz ao teu lado Não era nada sem ti